Lesões agudas do tendão de Aquiles Tendão de Aquiles o tendão calcânio, também conhecido como tendão de Aquiles é o maior e mais forte tendão do corpo humano, suportando forças de até 450 kg durante a prática esportiva. Suas lesões são as mais comuns dentre os tendões do corpo humano. Esse tendão é formado por um cordão fibroso e se localiza na região posterior do tornozelo, perna, abaixo da panturrilha, conectando os músculos da panturrilha, sóleo e gastrocnêmio, ao calcânio. Sua ação permite que uma pessoa fique sobre um dos pés, corra, pule e ande normalmente. O aumento da tensão no tendão pode levar a uma ruptura no tendão. Essa lesão ocorre mais frequentemente em atletas profissionais, mas também pode acometer atletas recreativos, principalmente do sexo masculino entre terceira e quinta décadas de vida. A lesão no tendão calcânio pode ocorrer em toda a sua extensão, mas ocorre com maior prevalência na substância do tendão. Existem diversas causas possíveis, mas entre as mais importantes destacam-se, sobrecargas sucessivas do tendão e mudanças repentinas no ritmo de treinamento. Essas lesões ainda se caracterizam pela possibilidade de serem rupturas parcial ou total do tendão, sendo a última mais frequente. Comumente a lesão ocorre no início da movimentação realizada durante as atividades, como por exemplo em movimentos de arrancada. Mas esta pode estar associada com a queda durante saltos, frenadas bruscas ou mudança de direção em movimentos esportivos. Diagnóstico O diagnóstico é clínico e deve ser feito pelo médico especialista. Muitas vezes os pacientes apresentam sintomas vagos, as queixas inespecíficas de dor na região do tornozelo. Os sintomas podem ser confundidos com uma entorce simples, retardando o tratamento. Uma queixa comum é a sensação de pedrada, ou chute, na região posterior do tornozelo, seguida de incapacidade para continuidade da prática esportiva. Entretanto, a dor pode reduzir com o repouso, retardando a procura de auxílio médico. Nos casos suspeitos, o médico deverá ser consultado. Tratamento O tratamento da lesão aguda do tendão deve ser instituído o mais precocemente possível. Existem duas possibilidades de tratamento, não cirúrgico e cirúrgico. Ambos com vantagens e desvantagens, a escolha, portanto, deve ser individualizada para cada caso. A decisão do tipo de tratamento deve envolver fatores como idade, tempo e extensão da lesão, perfil do paciente, demanda funcional e preferências individuais. No tratamento não cirúrgico, são utilizados trocas seriadas de imobilizações gessadas e, ou botas imobilizadoras adaptadas com carga progressiva aplicadas ao membro. Para o tratamento cirúrgico, utilizar-se técnicas que proporcionam a ráfia, sutura, do tendão com a possibilidade de utilização de reforços tendinosos. Atualmente, há grande evolução no tratamento cirúrgico, possibilitando uma reabilitação precoce, funcional e retorno a todas as atividades físicas. Consulte seu médico em caso de dúvidas. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que há uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.